E muitos manos querem intervir na minha vida E muitos manos querem intervir na minha vida Ela é uma obra de arte, sentindo Ela é uma obra de arte, sentindo Não curto cores, pois elas não expressam dores Não curto cores, pois elas não expressam dores É o RJ, Pachak pra você Fechadão, Belfort Rojo E esses sonhos só me deixam tontos Quanto mais me aprofundo nessa merda Mas me ambiciono, porém sem sono Tudo ainda é tão abstrato e complexo É apenas o reflexo do que será concreto Tipo espelho, tá ligado, nego? Pra isso virar real, não posso dar um bocejo Não vem com tri, vou ter superstição, não Vou deixar tudo naturalmente agindo com meu dom Meu som ao esporco tá crescendo Motivando, arrepiando, desenvolvendo, explorando e merecendo Eu sigo dizendo que esses manos são trap Eles curtem clap Mas não aplaudem pra achar que é nega sexy Pra mim são vermes Me chamem de verdita Aquela mina me queria, mas a gente é tipo Eva Maldita, cheio de pretensões e diversos desejos Não quero diversões, eu só quero o que eu almejo Agarrando beats, teres tag A ambição me persegue Chovendo água sobre nós, nós ferve A vida é um rosto, eu sou o jab Agarrando beats, teres tag A ambição me persegue Chovendo água sobre nós, nós ferve A vida é um rosto, eu sou o jab Não sou duas caras, não sou Wesley Biknot Lua incansável, eles me chamam de bote Chegou reforço, já broto de Megazord Fazendo arte, eu tô no pique Van Gogh Então se liga no papo, eles me temem, é feito um lava-jato Só tem um destino, é teleguiado Tamando o início, os moleque tá chato Arrima do caba, matando a charada Pacheco e convoca, rapaziada Puxando pros ferros, supino montado Levanta com marra, essa porra tá leve, coloca mais carga O bonde no pique e o treino, insano, ou volta pra casa Sou atleta do ano, sou atleta da década Os hater tão decadente, porque eu penso pra frente Que pra nas corrente, não tem concorrente Eu tô no corre, não posso correr Pelos que perderam, tenho que vencer Tô quebrando flow pra tu entender Vixe! Eu 4x7 pra check colando no feat Minha squad detonando arbit Quando o nór brota, elas pede peace Se tu não concorda, então manda disso Agarrando beats, teres tag A ambição me persegue Chovendo água sobre nós, nós ferve A vida é um rosto, eu sou o jab Agarrando beats, teres tag A ambição me persegue Chovendo água sobre nós, nós ferve A vida é um rosto, eu sou o jab Um rosto amassado, você tá Porque foi sua cara que meu jab foi buscar Além de amassado, o teu rosto tá no chão Porque contra meus manos, tu não teve reação Meus manos quando chegam são tipo adrenalina Cavalos de força em cachaça Álcool, gasolina Meu bonde nunca dorme, parecemos cafeína Na rua nós brilha, na pista nós conquista As minas se excitam, os trouxas se irritam Os alunos aprendem, os professores ensinam Então tu acha que surfa na onda da piscina Sinto que a mulher dos outros, enquanto eu pego a tua brilha A rima é esquisita, mas nós não escreve a toa O entendimento varia de pessoa pra pessoa Será que tu entende? Será que tá atento? Se tu dormiu no ponto, neguinho, eu só lamento O caminhão passou e tava cheio de talento Cheio de sonhadores querendo o seu momento O nosso trem passou, mano, e na hora ninguém viu Agora tá cheio de rap foda no Brasil Vem, eu agarro o beat, digo telesteg A ambição sempre nos persegue Chutar os falsos sempre nós consegue E as minas sempre pedem depa cheque